Música Hoje nós celebramos o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. É um evento que surgiu na Austrália em 1989 e que hoje congrega mais ou menos 250 países chamar a atenção das pessoas para o descasse e regular de todo esse lixo nos lugares públicos. Música Música